Eu falei, cara, eu quero vir morar nos Estados Unidos com documentação legal pra ficar aqui como, porra, green card e futuramente cidadão. Eu quero morar aqui assim, não quero ficar numa situação, sabe, indefinida. E aí, eu falei, cara, depois eu... Daí tu voltou. Isso é um projeto futuro, entendeu? E aí acabou ficando mais pra frente nos Estados Unidos. E a terceira vez? A terceira vez que eu fui foi em 2022, sabe o Coach Rubens? Aham. Tu conhece ele? Aham. Eu falei, irmão, pô, tô querendo ficar uns 20 dias aí na tua casa, na Flórida, posso ir? Claro, meu irmão, chega aí, cara, a casa é sua, velho. Vem pra cá, fica aqui com nós, vai ser da hora, pode vir. Ter amigo é melhor que ter dinheiro, né, cara? Exatamente. Muito melhor. E aí eu fui pra casa dele, fiz a vaquinha, a galera ajudou, eu fui acho que com 4 mil dólares. E eu ia ficar 20 dias na casa dele, depois eu ia pra Califórnia visitar esses meus amigos. E aí, eu fiquei 20 dias lá, foi maneiro pra caralho. Ele fica onde? Ele morava na época em St. Cloud. Tá. Tipo, meia hora da Disney. Tá. E aí foi bem maneiro ali, cara, foi bem maneiro. Mas teve uma experiência, uma experiência muito escrota, que eu comia uma jujuba de maconha lá. Ah. E eu nunca tinha fumado maconha na minha vida, nem nada. Caralho, então me fala como é que foi um sistema... Meu irmão, foi uma merda da porra aí, meu irmão. Como é que foi? A gente tava jogando um Uno, a gente tava jogando um Uno, e tipo assim, eu no Uno sou uma merda, eu sempre perco. E eles falaram, quem perder come a jujuba. Falei, beleza. E aí joguei? Perdi. Aí falei, eu peguei a jujuba, comi. Não deu efeito nenhum. Falei, vou continuar jogando. Não, não, é meia hora, pô. Falei, vou continuar jogando. Como todo apostador, né, nunca para no início. Falei, vou continuar jogando. Joguei, perdi de novo, comi outra. Ah, não, cara. Comi outra. E aí eu tô sentado num sofá assim, e eu tinha marcado de sair com uma mina. E aí, tipo, deu meia hora, assim, 40 minutos. A mina chegou pra me buscar de carro. Mano, eu tava assim no sofá, ó. Igual o balestrinho nos vídeos. Falei, caralho, fodeu, velho. E aí eu fui, entrei no carro, comecei a dirigir. Comecei a dirigir, mano. Eu tava vendo tudo distorcido, assim. Eu falei, cara, tu vai ter que dirigir, senão a gente vai morrer. É uma porra, o que que eu... Falei, eu comi duas jujubas de maconha. Tô alucinadaço, velho. Isso foi na véspera de eu ir pra Califórnia. E aí, no voo pra Califórnia, eu perdi minha habilitação. Porque eu tava, tipo, eu tava meio que fora do meu corpo. Uma sensação que eu nunca tive na vida. Era uma sensação muito escrota. E eu tava lesadaço, irmão. Lesadaço. Eu fiquei, tipo, cinco dias assim. Chegou, tipo, no terceiro dia, eu falei, caralho, eu vou viver minha vida inteira assim. Como se eu estivesse jogando um videogame. Que merda. Nossa, era assim. Acordava já chapado. Acordava, tipo assim, parecia que não era eu, mano. Parecia que eu tava vendo em terceira pessoa. Falei, caraca, velho, que merda. Aí, perdi minha habilitação, indo pra lá. Foi horrível, velho. E quando eu chegava na Califórnia, eu ia alugar um carro. Falei, mano, como é que eu vou dirigir sem habilitação aqui? Daí, eu pensei, porra, aqui não tem blitz mesmo? Foda-se. Só vou me parar se eu fizer merda. Se tiver uma lanterna queimada, sei lá. Eu acho que pra alugar... Tu conseguiu alugar sem habilitação? Não, eu aluguei do meu amigo. Ah, tá. Desse meu amigo, porque ele tinha três carros. E aí, ele me alugou um. Eu paguei pra ele. É, precisa. Caralho, meu irmão. Que doideira, não, cara. Eu fiquei dois meses na casa deles. Essas porras são muito sinistras, cara. Tem que ser devagarzinho, pô. Duas balinhas? Tá maluco. Eu fiquei dois meses na casa deles lá. Só fazendo coisa... Na época, meu YouTube já tava monetizando e tal. Então, eu fiquei gravando vários conteúdos. Em vários lugares maneiros. E sem carteira, mano. Falei, mano, se o policial me parar, vou mostrar a digital. A carteira digital que eu tenho aqui. Se ele não aceitar, vai ter que me prender. Já pensou? Ia sair notícias marombas. Ia sair notícias marombas. E golfinha Milgrau é preso nos Estados Unidos, dirigindo ilegalmente. E aí, qual a sua opinião sobre isso? Vamos pra próxima notícia. Ramondino está incrível. Notícia nova agora. O Ramon tá fibrado. Todo dia essa porra. Dá uma notícia nova aí, caralho. Todo dia a mesma coisa. Ramon tá fibrado. O Ramon tá fibrado. A próxima notícia. O Jorlan ficou irritado. Todo dia ele tá irritado. Porra. Todo dia. O Jorlan tá me irritado. Eu tô chamando o cara de faixa rosa e tudo mais, né? Você não sabe o que é essa porra aqui, tá? Essa porra que eu vivo aqui, o bodybuilder. Tu é o Aldei? Então, a esfarada dele é tudo... Ele é o Aldei Jorlan. Aldei. Aldei Neguinho. Aldei Neguinho. E o pior que a gente bomba pra caralho também. Pra caralho, mano. Eu amarro nele. E a galera adora que eu imito ele. Porque antes de eu começar a imitar ele, ele era ranzinzaço, assim, na internet. E aí, quando eu comecei a imitar ele, no início, eu acho que ele não curtia muito. Depois que ele me conheceu, ele passou a gostar. E assim como aconteceu com todos os outros que eu imito, a imitação meio que humanizou mais os caras, tá ligado? E aí a galera começou a cair nas graças e tal. Foi legal. Foi legal. Mas esse é igualzinho, meu irmão. A gaguejada. Né? Né? É o que, cara, eu acho que ele e o Cariano são os dois que a galera mais pede pra imitar quando me encontra, assim. Tipo, ontem eu peguei um Uber aqui. O Uber... Meu irmão, o filho da puta foi a viagem inteira calada. Ele nem falou comigo. E quando eu fui sair do carro, ele... Ô, irmão. Tem como tu sair imitando o Jorlã? Falei, valeu, miserável, filha da puta, louco. E o cara riu igual você, assim. Eu xingo, os caras se amarram, velho. É muito bom essa porra. Eu xingo, os caras adoram. O Cariano, né? Eu fiz o teu. Coincidentemente, eu peguei 68 Ubers essa semana, que era o Nissan Kicks. Lembra daquele corte? E quando o cara tá no Kicks, ele é meu seguidor, eu falo, não acredito que veio o Gui. O cara já ri pra caralho no início da viagem, velho. Muito bom, muito bom. O Cariano... Eu lembro de uma tu sacaneando do Cariano, que eu vi no Instagram lá do iPhone de um quilo. Tudo é de um quilo, caralho. Tudo é de um quilo.